Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho hoje fazer aqui um vídeo sobre recomendação, ou uma recomendação de 5 jogos, que eu acho que é uma pena não estarem editados em português. E quando digo em português, provavelmente alguns deles estão editados no Brasil, mas eu digo português para Portugal, e mesmo os que não estejam editados no Brasil, também penso que seriam boas referências. Vou explicar um pouco aqui os critérios. São jogos que não são muito complexos, eu diria que são de complexidade média, ou média-baixa, e que geram situações e dinâmicas de jogo que eu acho que são muito interessantes, e que seriam bons jogos para explorar, para demonstrar e para tornar acessíveis a um público mais alargado, jogos que geram estas tais dinâmicas e estas tais experiências diferenciadas do que aquilo que são, a maior parte dos jogos mais acessíveis, e que eu diria que também são bons jogos, e que é pena não estarem então também acessíveis, assim, no geral. São jogos que, a maior parte deles, não têm grande dependência de língua. Alguns têm alguma, mas não é assim nada de muito extensivo. Portanto, vamos passar às recomendações e explicar porquê. Então, o primeiro de todos é o iSociety. Temos aqui um jogo do Reiner Knyssen, um jogo de leilões. Um jogo que, para mim, é muito interessante, porque tem realmente esta dinâmica interessantíssima, que ajuda a entrar no tema. Ou seja, somos ricalhaços, somos ricos que querem demonstrar a sua riqueza através de leilões de atividades, mas que, no entanto, não querem gastar o dinheiro todo. Porquê? Porque ganha quem tiver as melhores atividades, que valem pontos. No entanto, quem tiver gasto mais dinheiro, vai perder automaticamente o jogo. Portanto, isto gera uma dinâmica brutal, através das mecânicas, um equilíbrio excelente. Tematicamente faz sentido, e o jogo, no fundo, são apenas cartas com números, que me parece que é uma coisa também pequena, que poderia ser facilmente editada, e que traria experiências até para um público mais alargado. Eu digo isso porque eu tenho jogado isto com pessoas que, normalmente, não estão habituadas a jogar este tipo de jogos, e que têm todas elas apreciadas as experiências que o jogo proporciona. Entramos agora num jogo um bocadinho mais complexo. Eu acho que o Wild of Sky é um jogo fantástico de planeamento, de leilões, de definição de preços numa economia que é controlada pelos próprios jogadores. Acho que isto está fantástico, e como isso consegue ser feito num jogo tão simples, que acaba por ser tão simples, com este tamanho pequeno, também que não tem assim muitas peças, não tem muitos componentes, que têm uma produção mais barata, que têm um bom aspecto de mesa, que gera situações também fascinantes entre os jogadores, de verdadeira interação não negativa, mas uma interação muito interessante, porque nós é que definimos os preços, e depois os outros jogadores é que tomam decisões se querem comprar ou não, tendo algumas situações de surpresa também, e com uma replicabilidade grande, porque os pontuadores vão ser sempre diferentes de jogo para jogo. Eu ainda não fiz um tutorial e análise disto, mas tenho que fazer, e não jogar há muito tempo, o que é uma pena, porque eu gosto bastante deste jogo, acho que é muito interessante, está muito bem feito, um modo como o Alexander Fisher conseguiu criar um jogo profundo, mas simples de jogar, um jogo que também não tem dependência de língua ou de texto. Outro jogo que acho que é muito interessante também, de simples que é, e de rico nas dinâmicas, é o Imhotep. Aqui o jogo já tem algumas cartas escritas, mas não me parece que fosse algo muito difícil de traduzir e de aplicar, mas que é um jogo também simples, não é muito complexo, mediano ou médio-baixo, que tem também um tema interessante, porque com as peças estamos realmente a construir coisas que se assemelham àquilo que eram as construções típicas do Egito clássico, que tem bastante interatividade entre os jogadores, na movimentação dos barcos, que depois tem um sistema de pontuação que também vai mudando e que depende muito daquilo que são as decisões dos jogadores. Portanto, também é um jogo que tem uma caixa gigante, mas os componentes no fundo são cubos e são cartas, não tem nada de excepcional, que pode ser jogado facilmente por pessoas mesmo que não tenham grandes hábitos de jogo, mas que pode ser interessante para quem mesmo tem experiência, porque o jogo tem profundidade para isso e vive muitas das interações, lá está. Portanto, o jogo também pode ser jogado em menos de uma hora. Aliás, todos os jogos que eu mostrei até agora podem ser jogados em menos de uma hora e vai ser mais ou menos esse o tempo que eu usei também como referência para os jogos aqui a citar. Outro jogo que eu também acho que é muito interessante, olha mais um do Alexander Fista, e é o Broom Service. Já tem algumas cartas com texto, mas também parece que podem ser facilmente traduzíveis, mas também é simples e gera aqui o efeito de um push-all-luck e de um jogo de bluff, numa temática também interessante, embora pudesse ser outra, de movimentação no tabuleiro e de construção e de acumulação de pontos com ações encadeadas. A interação entre os jogadores aqui é através do bluff, que é também bastante interessante, que gera situações hilariantes, por vezes, durante o jogo, e eu diria que é um jogo também de complexidade média. Este talvez se jogue um bocadinho mais de uma hora, mas também não é nada de muito longo nem de muito complexo. E eu diria que seria também como exemplo para demonstrar que para adultos existem estas coisas interessantes que podem ser jogadas e que podem criar situações até hilariantes, apesar de ser um jogo de planeamento e gestão. Portanto, está aqui um jogo muito interessante e eu diria que era interessante tê-lo disponível em português. E, por fim, o quinto jogo é o Seven Wonders. E é realmente uma pena isto não insistir em português de Portugal, ou cá em Portugal, porque, a não ser que há uma editora já o tenha produzido e não o tenha disponibilizado, mas eu penso que não, porque eu não me apercebi disso. porque é um jogo, dentro dos jogos de draft, dos mais interessantes, é um jogo que merece ser divulgado, merece ser experimentado. Um jogo que já tem 10 anos, 10 anos, sim, 10 anos, faz cerca de 10 anos, que sobreviveu bastante ao tempo, teve muitas expansões, até tem uma reedição da arte gráfica agora. Portanto, é uma pena isto não estar mais disponível em Portugal, porque é um jogo que pode ser jogado até 7 pessoas ou 8, com as expansões ao mesmo tempo, em simultâneo, sem se arrastar. introduz as dinâmicas de draft, introduz a gestão e o planeamento, tem interação entre os jogadores, QB, quanto basta, sem ser demasiado violento ou demasiado punitivo, mas tem interação entre proximidades e entre os jogadores que estão sentados próximos de vocês, e é sempre uma competição para ver também quem faz mais pontos, isso acaba por ser um modo interativo de quase uma corrida, para tentar chegar ao máximo de resultado, mas tem imensas utilizações, as cartas têm múltiplos usos, tem tematicamente a introdução num contexto histórico das maravilhas e das construções, que pode ser fascinante para as pessoas, num preço que não é excessivamente caro, um jogo que joga em menos de uma hora, para um jogo desta profundidade e com esta possibilidade, eu acho que é muito interessante, e é uma pena realmente não estar mais disponível. E pronto, ficam aqui as minhas 5 recomendações de jogos, que eu gostava que estivessem mais disponíveis, e editados em português, e vou continuar com mais sugestões daqui para a frente também. Portanto, e também fico aqui sempre disponível para ouvir as vossas sugestões de coisas que vocês gostavam, que estivessem editadas em Portugal, ou em português, e ainda não estão, e que por isso não os têm jogado, ou têm contribuído para que não os possam jogar. Porque uma das razões depois também importantes para os jogos estarem na língua, na nossa língua materna, na língua que usamos, é o facto, para já, de poderem ser jogados por pessoas que não têm necessariamente dominar o inglês ou outra língua em que o jogo está feito, mas especialmente para introduzirmos também crianças nos processos, ou então até pessoas também mais idosas. Tudo isto é relevante quando queremos usar estes jogos para as nossas atividades lúdicas, ou até para coisas mais sérias, caso queiram fazer essa transposição. E pronto, ficam aqui as minhas recomendações, e à espera também das vossas sugestões, e até breve!